Música Ae de G&M de Ivan Almeida, bota aquele hitinho Música Eu deixo essa presença que me louca na palma da mão Se o DJ pedir tu tira a roupa e desce até o chão Me pede e bota até ficar de pé na bomba Quem limpe todo dia da semana Não deixe essa presença que me louca na palma da mão Se o DJ pedir tu tira a roupa e desce até o chão Me pede e bota até ficar de pé na bomba Quem limpe todo dia da semana Não deixe essa presença 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.